Música Bem pessoal, vocês precisam conhecer na cidade de Corrais Novos RN a mais nova loja de confecções Isso mesmo, estou falando de Valmodas Acessórios Lá você vai encontrar as mais novas tendências da moda masculina e feminina e infantil Lá você vai encontrar blusas femininas, vestidos, saias, camisa masculinas, calça, jeans masculina e feminina Cada peça mais linda do que a outra e também roupas infantis para toda garotada Tudo isso e muito mais a partir de 15 reais Faça-nos uma visita e confira as nossas variedades Estamos localizados na rua Napoleão Bezerra, número 133B Centro, Corrais Novos RN, próximo ao Banco do Nordeste Nosso WhatsApp é 84999615661 Venha conhecer Valmodas Acessórios